Desde o minuto zero em que Alex Poitain anunciou a mudança de categoria, subida pra divisão até 93kg, no papel, o terror, o pior encaixe técnico possível, era Magomed Ankalaev. Porque não importa o quão talentoso e especial Poitain seja, ele só tem dois anos e pouco de dedicação exclusiva ao MMA. E é humanamente impossível, depois de dedicar aí 15 anos ao kickboxing no mais alto nível, fechar todos os espaços na luta agarrada em tão pouco tempo. Ankalaev, pra quem não conhece, nasceu na capital mundial do wrestling, Mahaskala, da Gestão, tem a modalidade como base e ainda foi campeão mundial de combate sambor. Antes foi sete vezes campeão russo. Em 2014, inclusive, venceu Valentin Moldavski, ex-campeão peso pesado do Belator, e Vadim Nemkov, atual campeão meio pesado desse mesmo evento. Em teoria, é sapato pra pé descalço. É o melhor grappler da divisão contra alguém que, repito, corre contra o tempo pra reforçar o setor. Poitain até sobreviveu muito bem, obrigado às investidas de Iamblarovic e Iri Prohasca, mas esses são colegas strikers. Ankalaev tá em outro nível quando o assunto é wrestling. Pra piorar, o cara ainda desenvolveu um boxe top de linha pro MMA. Então não é como se Poitain tivesse apenas uma preocupação. Não é como se ele fosse lutar contra o Hansat Kimaev. Tem que se preocupar com as mãos do Ankalaev também. O lance é que o russo vinha numa maré de azar terrível. Por um motivo ou outro, não conseguia avançar. Então o brasileiro chegou até o topo sem precisar esbarrar com ele. Pra quem não lembra, ele teve três lutas canceladas com o Ian Kutelaba, depois uma cancelada contra o Volkan Ozdemir. Rolou aquele empate dividido, valendo o cinturão contra o Blachowicz, em luta que, pra mim, o Ankalaev levou claramente. Finalmente, o golpe ilegal que atordoou o Johnny Walker. Vocês lembram? O brasileiro disse pro médico que tava no deserto, e a luta no UFC 294 ficou sem resultado. Ankalaev precisava se livrar dessa nhaca com uma performance incontestável pra finalmente desafiar Poitain. E foi exatamente isso que ele fez ontem à noite, no primeiro Fight Night de 2024. Eu até disse aqui no canal que Johnny precisava desrespeitar o russo, partir pra cima, ser o velho Johnny, agressivo e imprevisível. Porque, de fato, é difícil lidar com o seu tamanho e estilo. Mas, principalmente, porque o brasileiro dificilmente levaria a melhor no somatório das coisas em cinco rounds contra adversário tão paciente, estratégico e completo. Dito e feito, Johnny acertou, foi pra cima, não fez o jogo da espera, como nas últimas rodadas, e venceu o primeiro round, na opinião da maioria dos jurados. Só que o brasileiro não conseguiu machucar, e o russo é bom demais. Desde o início, ficou estabelecido que qualquer erro de cálculo na distância, qualquer golpe fora de posição seria cobrado. No segundo round, por mais que Johnny tentava, pulava, dava golpes rodados, Ankalaev dominou o centro do octógono e passou a empurrar o brasileiro pra trás. Walker simplesmente não podia parar, virar algo fixo contra alguém tão preciso e com a mão tão dura. Então ficou girando ali que nem um peão, de um lado pro outro. Até que num erro de cálculo de distância do brasileiro, tudo acabou. Enquanto Ankalaev abafava, Johnny tentou um chute baixo muito próximo, que acabou passando no vazio. Aí o brasileiro meio desequilibrado acabou colado no russo. Que frio, preciso, paciente, encaixou um direto de direita que quebrou o nariz do Walker. Detalhe, Ankalaev é canhoto. Ele jogou ontem na base de destro pra poder responder melhor os chutes do rival. Ou seja, a mão mais fraca dele também nocautei. Atuação absolutamente incontestável. Tão incontestável que Glover Teixeira, mentor do campeão da categoria, imediatamente tweetou, abre aspas. Grande nocaute, vamos ver você em breve. Ankalaev respondeu, abre aspas. Obrigado, campeão. Vocês não vão precisar esperar muito. Já estou pronto pro seu cara. Na coletiva de imprensa, o russo ainda lançou a famosa Nazca de bacana. Abre aspas. Tem um recado pro Glover. Não perca tempo ensinando o seu aluno wrestling ou grappling. Ele não vai precisar. Eu vou chegar lá e vou ficar em pé na frente dele. E pra atirar onda ainda justificou. Eu também poderia ter entrado pra botar o Johnny pra baixo. Já que ele é mais perigoso em pé. Mas não. Quis nocautear e mandar esse recado. Não mentiu. Ankalaev de fato foi pelo caminho de maior resistência ontem. Mas aí tem dois pontos. Um. Ele não precisa exatamente entrar pra lutar wrestling. Mudar de nível a todo momento. Fintas, ameaças, o bom e velho benefício da dúvida já joga muito a seu favor. Dois. Ankalaev de fato progrediu tanto que se apaixonou pela trocação. Tanto que ele botou o Thiago Marreta pra baixo uma vez em cinco rounds. Anthony Smith e Johnny Walker ele nem precisou que ia dar. E essa confiança toda pra trocar em pé é ótima pro Poitain. Quanto mais ele quiser se provar contra o campeão do Glory, melhor. Verdade seja dita também. Poitain sempre encarou a ameaça que é o Ankalaev da forma certa. Sempre recebeu o desafio de braços abertos. Nunca evitou. Aconteceu só que os caminhos não se cruzaram até agora. Mas é isso aí. Não tem outro caminho. O esporte é pra se testar. Pra descobrir quem é o melhor. Se todo mundo diz que esse aqui é o pior pra mim, vamos ver qual é. Agora a fita é a seguinte. Jamal Hill tava lá assistindo na primeira fileira. E na teoria, o primeiro Tyroshot é dele, né? Campeão que abriu mão do título por lesão. Só que o empresário do cara disse essa semana ao site MMA Junkie que ele ainda tá no processo de recuperação da lesão. E a expectativa de retorno é na semana internacional da luta, 29 de junho. Nem Poitain quer esperar tanto e nem Dana White pode se dar ao luxo de não ter o brasileiro no UFC 300, dia 13 de abril, ou no UFC Rio de Janeiro. 4 de maio. Vai ser um ou outro. Então o que parecia ser a lógica, Rio pega o Poitain agora e o Ankalaev espera pelo vencedor no segundo semestre, deve inverter. A questão é que o Ankalaev é muçulmano e o UFC 300, como vocês sabem, é colado com o Ramadã. O evento no Rio de Janeiro, 21 dias depois, certamente ficaria bem mais confortável. Aí sim, o nosso evento brasileiro vira um pay-per-view. Com essa sendo a luta principal e o Alexandre Pantoja defendendo o cinturão um pouco antes. O lance é que Dana White precisa desesperadamente encorpar o UFC 300. E na coletiva de imprensa, Ankalaev disse que topa ir pro sacrifício, assim como Belal Mohamed, que deve ser confirmado em luta contra o Leon Edwards. Então, de uma forma ou de outra, eu pergunto a vocês. E aí, estão prontos pra aquela luta que, no papel, é a mais difícil entre todas que Poitain já fez no MMA? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você acha desse casamento Poitain versus Ankalaev agora, na sequência? E seja sincero, em quem estaria o seu dinheiro hoje? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem clicar no like, na mãozinha positiva aqui embaixo, por favor. É a forma que você tem de retribuir o nosso trabalho aqui de domingo no sexto round. E a última resenha foi exatamente por que Poitain estará no UFC 300 ou no UFC 301. A conjuntura do mercado do MMA em comparação, por exemplo, com 2016, quando tivemos o UFC 200. E como o brasileiro veio do nada e virou tudo. Presença obrigatória, carta na manga do Dana White. Você clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.